E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou fazendo mais um vlog aqui pra vocês Vou lá embaixo com o Davi, ó Né pai? Né pai? Né? Alguém todo pai não sabe que ele tá tirando o chapéu Vou lá embaixo com o Davi, comprar fralda pra ele E vocês hoje vão acompanhar nosso dia a dia Mas não se esquece de deixar o like, de passar nas nossas redes sociais No Instagram, tá bom? Tá tudo na descrição e também não se esquece dos custos Custo de maquiagem e custo de bolo do pote que tá aqui na descrição E eu super recomendo pra vocês, vocês não vão se arrepender Bora pai? Deixa o chapéu de novo Eita, eita, eita Chapéu paizinho Bora Não quer de jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Liga assim, eu não quero pai Eu não quero pai Tá Eita, eita, eita Chegou na loja? Ele tá vendo os brinquedos, velho. Chegou, pai. Mas vamos pegar primeiro a sua frota, tá? A mamãe mandou comprar a G. E é essa. Cheio de casa. G. Toma. Toma a fraldinha do neném. Tu quer o quê? Tu quer o quê? Cai. Cai? Caiu não, safado. Você que jogou. Davi pegou as fraldas do Davi já. E ele já tá de olho nos brinquedos. Ó. O quê que o neném quer? Fale. Galera, eu quero um brinquedo. Que brinquedo é, pai? Isso aí não, pai. Isso aí tu não sabe brincar. Bora procurar outro brinquedo. Bora. Bora procurar o brinquedo que ele quer agora. O quê que o neném quer? Fazer a volta. É o quê que o neném quer? Nós vamos dar uma voltinha com ele pra ver o que ele acha. A parte que ele ama é essa daqui, ó. A das bolas. Decidi que vou levar um monte de chocolate por amor, porque ela tá precisando, sabe? Ela tá naqueles dias... Aqueles dias escuros... Então eu vou levar um chocolate pra ela. Na verdade eu vou levar bastante chocolate. Porque eu também quero. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto